No futebol tem alguns jogos que eles são muito especiais, né? São jogos que eles deixam, eles acabam deixando recados ali que se você souber interpretar, você acaba indo longe. E tem um jogo específico, desde que eu comecei a acompanhar o Atlético, que eu acho que é um jogo que foi muito legal de ter acompanhado e tudo mais, mas pessoalmente pra mim ele deixou um recado muito significativo. Foi em 2020, não foi um ano muito especial pro Atlético, acho que até foi um bom ano, disputou Libertadores, foi campeão paranaense em cima do coxa, teve aquela arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro, então assim, também não foi um ano péssimo. Só que a gente conseguiu ver naquele ano um Atlético destroçado pelos casos de Covid-19, naquela época foi o boom da Covid, né? 2020, um Atlético competiu com o River Plate, sabe? Um River muito forte, um River que tinha muita capacidade de, assim, ser campeão da América. O Funão foi campeão da América contra o Flamengo ali por um detalhe, e o Atlético tendo que escalar João Vitor, o Atlético tendo que escalar Walter, o Atlético tendo que botar o Bento, pra quem não lembra, o Bento era, assim, acho que já era o segundo goleiro, mas não era nenhuma opção, o Santos era mega titular, sabe? E o Atlético, ele lutou, ele lutou, ele lutou, ele lutou, ele lutou, saiu na frente com um belo gol do Pissoli, inclusive, e acabou sendo eliminado lá em Alvejaneda, né? Esse jogo não foi no Monumental, foi em Alvejaneda, no estádio do Independente. Acabou que a gente foi eliminado em um jogo que a gente competiu bastante lá. E esse jogo, ele ficou muito marcado pra mim, porque era mais uma temporada que o Atlético caía nas oitavas de final, né? Não conseguia passar essa barreira, mas foi um jogo que mostrou que, correndo, disputando, competindo com a camisa do Furacão, a gente poderia chegar longe na Libertadores. 2021 foi um ano muito especial, que acabou sendo o título da Sul-Americana, o primeiro título internacional que a gente conseguiu acompanhar do Atlético, e em 2022 a gente viveu essa jornada fantástica na Libertadores, né? Que foi, assim, iniciada com aquele empate lá na Venezuela, pra quem não lembra, 0x0 com Caracas, onde o Atlético, inclusive, construiu muito, onde o Atlético, inclusive, produziu muito, mas era um time num momento muito ruim, não conseguiu fazer os gols, aí depois teve vitória contra o The Strongest em casa, no momento com o Atlético ele tinha muita dificuldade de construir, e acabou fazendo um gol ali de pênalti com o Terãs, teve derrota pro Libertar fora, teve... caramba, derrota pro The Strongest, velho, foi a derrota pro The Strongest. Aí depois já nas duas vitórias contra o Libertar e Caracas, aí o time ele engrenou ali no mata-mata, né? Foi por muito pouco que o Atlético não foi campeão da Libertadores. Aí eu acho que quando a gente fala que a Libertadores é obsessão, quando a gente fala que a Libertadores é um sonho do Atlético, o Atlético ele não pode se permitir estar longe do seu sonho, sabe? Eu não sei se você tem um sonho na vida, provavelmente tem, né? Todo mundo tem um sonho, mas você tem que estar sempre lutando por esse sonho, você tem que estar sempre buscando esse sonho, fazendo por onde esse sonho virar uma realidade. E o jogo de hoje contra a equipe do Atlético-Guganiense é mais um desafio, não pensando apenas na classificação pra Libertadores, mas pensando em transformar esse sonho numa realidade. O Atlético ele precisa estar lá pra ganhar. Porque quando a gente fala, ah, mas o time vai ali se classificar pra Libertadores, parece algo muito vago. O Atlético não tá indo mais pra Libertadores pra disputar. Se o Atlético tivesse indo pra Libertadores pra disputar, deve ser eliminado ali nas oitavas e tudo mais, eu confesso que eu nem estaria fazendo tanta questão do Atlético ao Libertadores. Pra mim, assim, se um clube tem mais realidade de título na Sul-Americana, que vá pra Sul-Americana. Só que essa temporada de 2022 e um processo que começou lá em 2020, ela mostrou que o Atlético pode sonhar alto na competição. se tiver um nível de competitividade alto, como teve naquele jogo contra o River, mas quando não teve contra a Libertar, fazendo gol ali nos minutos finais com o Romo, sabe, uma classificação extremamente emocionante. Extremamente emocionante, porque o Atlético tava meio que vendido naquele momento. Classificação contra o Estudiantes, um dos momentos mais legais da história do clube, o gol do Vitor Roque. Lembrando, gente, o Estudiantes nunca tinha perdido um jogo em casa no mata-mata de Libertadores. Teve a classificação contra o Palmeiras, da maneira que foi, no Allianz Parque, contra um bicampeão da América. Então, assim, é um processo. É um processo. É um processo. Não acontece do dia pra noite. A gente teve que perder pro River, ser eliminado pro River, ser eliminado pelo Santos, ser eliminado naquela primeira fase de 2014. Pra aí, sim, poder eliminar Estudiantes, pra aí, sim, poder eliminar Palmeiras. Só que a gente não pode interromper esse processo. Só que a gente não pode interromper esse momento de crescimento que o clube vem vivendo na competição. A Libertadores, ela vai ser do Atlético. Isso não é uma questão de dúvida. Eu garanto a vocês. O Atlético, ele será campeão da Libertadores. A gente tem que entender quando isso vai acontecer. Eu acho que é uma questão de tempo. Mas, pra se ganhar a Libertadores, tem que estar jogando a Libertadores. O Atlético, novamente, vai ter classificações históricas. Não sei se vai ser contra os mesmos times. Pode vir um Boca, pode vir um River, pode vir outros times tradicionalíssimos dentro do continente. Mas, pra isso, o Atlético tem que estar disputando a Libertadores. O Atlético, ele tem tudo pra se tornar um gigante do continente. Mas, pra isso, o Atlético tem que estar disputando a Libertadores. Então, quando o Atlético, ele entrar em Goiânia, no campo ali do estádio do Atlético-Bueniense, pra enfrentar o Atlético-Bueniense desesperado, pra não cair, eu acho que eles precisam ter isso na cabeça deles. Não é, ah, vai estar na Libertadores ou não vai. É interromper um processo. É interromper algo que começou há bastante tempo e que não pode ser pausado por agora. O Clube Atlético-Bueniense, ele precisa lutar, lutar, lutar para ser campeão da Libertadores. É a nossa obsessão de verdade. Não é jeito de falar, bicho. Não é jeito de falar. Eu espero que esse ano eles tenham percebido isso. Nas centenas de vezes que a torcida cantou vamos, vamos, jogadores. Queremos ganhar na Copa Libertadores. Não era brincadeira. Não era piada. Era realidade. É um desejo do clube. É um desejo da torcida. E tem que ser um desejo dos jogadores. Então, quando a gente fala que está com medo de enfrentar Atlético-Bueniense e Botafogo, não é pelo Botafogo e nem pela Atlético-Bueniense. É pelo excesso de sangue doce que esses jogadores estão apresentando. só que você está ali acomodado, você está ali num cenário de dificuldade ao longo da temporada. Acontece. Mas você precisa reagir. E já passou da hora do Atlético reagir. Se o Atlético não quis reagir por bem, ele está tendo que reagir por mal. Com a corda no pescoço. O Atlético está tendo que reagir com a corda do pescoço. O Atlético está tendo que reagir num momento de muita dificuldade. Que, assim, faltam dois jogos. Óbvio, se o Atlético ganhar do Atlético-Bueniense, está dentro. Mas, você consegue garantir que o Atlético vai ganhar do Atlético-Bueniense? Eu não consigo. Sabe qual a condição que eu consigo garantir que o Atlético vai ganhar? Se ele tiver o mesmo comportamento que teve naquele jogo contra o River. Se ele tiver o mesmo comportamento que teve contra a Libertar, contra estudiantes, contra a Palmeiras. Depende muito da postura dos jogadores. Depende muito do comprometimento dos jogadores. E, assim, mais do que a questão técnica. Mais do que a questão tática. Taticamente, o Atlético, ele não vai mudar o modelo dele da noite para o dia. A gente sabe disso. E, tecnicamente, a gente sabe que a gente é muito superior ao dragão. Então, assim, é uma questão de postura. É uma questão de não querer decepcionar uma torcida que esteve ao lado do clube o ano inteiro. E um clube que também frequentou ali as melhores e principais posições o ano inteiro. O clube atlético-paranaense, ele não pode se dar o luxo de fracassar. Porque existe a derrota, como foi na final da Libertadores, e o fracasso. O fracasso é ficar fora da Libertadores. Porque aquilo ali não foi porque o Atlético não tinha condição. Aquilo ali foi porque o Atlético, ele deixou de lado. Então, ganhar a Copa Libertadores. Repito, eu não sei em que ano vai ser. Mas ficar fora da Libertadores não pode ser em nenhum ano. Não pode ser em nenhum ano. Então, peço aos jogadores. Se dediquem ao máximo nesses 180 minutos. Se dediquem ao máximo nesses dois jogos. Nesses dois jogos, podem botar o Atlético onde ele merece. Ou podem botar vocês. Cada um de vocês, pra sempre na história. Como um dos elencos mais amarelões que já existiram na história desse clube, sabe? Então, o que eu busco dizer é paciência pra jogar, mas sabedoria pra entender o compromisso de cada um de vocês. Então, o que eu busco dizer é paciência pra jogar, mas sabedoria pra jogar, mas sabedoria pra jogar. Então, o que eu busco dizer é paciência pra jogar, mas sabedoria pra jogar.